Salve, salve, rapaziada do YouTube, Luquinha Mods, trazendo mais um react pra vocês E no react de hoje, rapaziada, eu tô trazendo um react aqui do Team Loot, mano Rapaziada, o cara faz vídeo muito engraçado trolando os caras, mas vocês vão rachar o bico nesse vídeo aqui Então, já deixa o likezão, compartilha com os amigos, se inscreve no canal Acompanha nosso canal de live, rapaziada, o último link da descrição E canal do cara, o primeiro link, todos os créditos do vídeo pra ele, beleza? Tem, sem enrolação, bora pro vídeo Olha, rapaziada, onde o cara subiu, mano Olha onde é que o cara tá, véi Olha, vai ver um carro, vai ver player Olha aqui Beleza Pegou dois já, mano Ah não, vai matando a flecha O cara tá procurando, vai lá Tá vindo outro carro Mentira que ele não vai ver Ah não, mano O cara não viu não, velho Sacanagem agora, beleza Já curou ali Lá vem, lá vem o cara Lá vem o cara, agora ele vê Morreu um Tá vindo, mané O cara tá atirando no chão, velho Meu Deus Olha o outro lá O outro tá na Disney Vai levantar, vai levantar Tá atirando na botinha Ah não, mano Pelo amor de Deus Tá vindo um botzinho Olha o bot que tem ali, ó O cara não viu não, velho Tá de sacanagem esse cara, velho Beleza Beleza Tá levantando ali embaixo Tá levantando ali embaixo, mané Levantou Ah não Beleza O cara pensa que foi o bote Vai lá Vai derrubar de novo Ah, correu Te dá até derrubar, velho Nossa Como não pegou Como é que não pegou, velho Me tira no pé Acertando no pé, velho Mas o cara é muito bom, velho Não tem como, mano Vai carregar Vai correr Vai correr Vai levantar ali, ó Beleza Ah não, velho Matar de novo Vai derrubar de novo Meu, ele pegou no pé agora, velho De novo, será? Ah não, velho Olha o cara dando chau, velho Vai embora Ó, pegou no bug, mano Por o pneu Esse cara é muito da zoeira Não tem como, mano Ah não, velho Coloca ele lá embaixo Ah não Se acertar é sacanagem, mané Se acertar o Quito Love Agora os caras vão ver onde é que ele tá Tá ligado, mano? Olha lá Esse cara é muito bom, mano Meu amor de Deus Guarda a base, velho Ele não dá de arco e flecha não agora Eu já vi ele fazendo vídeo aí, já Olha lá o cara lá O cara ficou aperreadão, mané Se der um, mata Se der um tiro, mata, mané Vai dar um no pé agora No pé, vai Boa, boa Olha o bote Olha o bote Olha o bote Olha o bote É muito bom os vídeos desse cara, mano Não, capa, mata, pô Ah, não Pode ter matado não, velho Pode ter dado só no pé dele, tá ligado? Não, capa, não Não, capa, não Deitou Os caras pensam que tá na torre, eu acho Olha o amigo dele vindo O que é isso? Tomou dois e não morreu Como é que esse cara tomou dois e não morreu? Agora foi Tirou o K3 Mano, esse LR tá muito forte, velho Esse LR tá muito forte, velho Você não tem noção, mano Então, rapaziada O vídeo foi esse Deixa o likezão Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Deixa nos comentários aí Pra gente trazer mais, beleza, mano? Então Até o próximo vídeo Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau